Cheguei! Ele é o novo membro da família. O nome dele é Glitz. Eu acho que a Lana vai adorar ele. Eu acho que em Téadinho vai se apaixonar por ele também. A gente comprou o Glitz num lugar chamado Posh Pig. E aí eles arrumam os porcos antes de vender. Pinta as unhas e tudo, menino? Ó, essa é a perna do porco. Um lado tá pintar... Um lado tá pintar de roxo, o outro tá pintar de verde. Ô, mãe! A Lana, olha o que eu trouxe! Olha, chegou! Oi, Gritinho! Deixa eu ver! Eu acho que o porco vai se dar bem aqui, se a gente gostar dele. Beija ele! Cuidado, cuidado, cuidado! A gente tem que dar carinho pra ele, brincar com ele, deixar de se acostumar com a gente. Ah, rapaz, eu acho que ele vai se dar muito bem aqui. Que porco histérico! O porquinho não gostou da gente! O Glitz guixa a beça, ele faz assim, ó. E também faz assim, ó. Daqui, deixa eu ver. Olha! Tem cheiro de porco! O porco não gosta! Não pega o porco! Ana, dá longe do porco de bosta pra mãe, ele não quer que segure ele! Ai, como grita! Parque, parque esse porco! O Glitz odiou a Pumpkin! Toda vez que ela pega o porco, ele começa a guinchar e não para mais, até ela soltar. Não sei porquê. Deve ser por causa do jeito da Pumpkin. Vou colocar isso aí na grelha, fazer uma costalinha de porco. Ah, tá. Eu vou azucrinar esse porco. Vou fritar uns bacon, assar uns pernilzinhos. Ele não gosta da Pumpkin! Ele não gosta de você mesmo, Pumpkin! E você tem que mudar de casa! Eu odeio esse porco, idiota! O Glitz tá pronto pra dormir! Fala, fala, Glitz! Tomara que você goste de dormir, Glitz! Seja bonzinho! Eu acho que o Glitz conseguiu animar bem a Lana depois da derrota do último concurso. A Lana disse que ele é o melhor amigo dela de concurso. E a gente tá tentando colocar o Glitz em algum número que ela vai apresentar. Dorme bem, Glitz! Pega um cachecol, Brucey! O Glitz é meu melhor amigo porque nós fazemos tudo juntinho. Tudo bem, tudo bem! Sou eu, a Lana! A Lana, ele falou! Tem muito trabalho pra fazer. Precisamos de um vestido novo, um treinador novo, então é bom que a Lana e o Glitz se divirtam um pouco antes da gente começar a trabalhar duro pro próximo concurso. Mama, acho que ele fez cocô. Tá com cheiro de bota. Tá bebendo muito. São uns carocinhos. Ai, Glitz, que feio! Muito feio. Se fizer cocô em mim, eu vou ficar muito brava. Você quer dormir? Tá bebendo com você! Era praises Foi! Nossa cachoe a def abrir! Ad,... Eта rica! Temer bota! Tô na tom, gente! Tch! 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 A CIDADE NO BRASIL